E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Canella e você está no canal o D-Bike na Montanha e hoje nós iremos falar sobre um assunto que gera dúvida para muitas pessoas que é como transportar sua bike no carro. No mercado nós temos várias opções de rex rex de ventosa, transbikes que você coloca na travessa veicular, rex para engate e é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. É sobre o rec da Tullio Rideon 9503 que possibilita que você carrega até 3 bikes. Vou mostrar tudo sobre o rec Primeira parte da montagem que é um pouco complexa porque tem vários componentes e depois vou fazer a instalação do veículo, vou sair para dar um rolé e ver como é que ele reage na prática, que é na estrada, vão entrar em uma estrada de terra para ele balançar para ver se a bike continua intacta. Enfim, vai ser bem completo. Eu fiquei pesquisando bastante na internet, estava achando todos muito caros, até que eu encontrei a loja Lupa Store que tem esses produtos da Tullio, entre outras marcas renomadas e eu consegui fazer uma parceria com a galera e me deram alguns acessórios aqui para esse rec que eu vou falar sobre eles também no vídeo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e se você estiver pensando em comprar um rec desses ou até outro da Tullio, cara, lá com certeza você vai conseguir com preço bem bacana, com fete grátis que envia para o Brasil inteiro. Então é isso, galera da Lupa Store, tamo junto. E é isso, galera, agora antes de começar o vídeo se inscreve para dar aquela força, ativa o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo e é tudo nosso, de bike na montanha. Bom, pessoal, vamos fazer aqui um unboxing do Tullio Ride On 9503. Bom, soltar aí todos os componentes, botei aqui tudo organizado, que acho que fica mais fácil. Eu vou começar colocando aqui essas capinhas que são de proteção. Vem duas grandes e vem seis pequenas. Duas para cá e duas para cada suporte. Pronto. Esses dois ferros aqui que vão encaixar aqui. Você vai dar esse parafuso. São dois parafusos mais largos, de 75 milímetros. Ele aqui na posição, encaixa o parafuso. Vem com essa roelinha mais larga aqui, nessa parte, para ele não causar atrito aqui junto com o suporte. Vem com essa roelinha mais fina. Aí você pode utilizar ou a chavinha que vem aqui do próprio rec, ou um carro no nome maior aqui. Pronto. Primeira parte era essa. Montar a base aqui principal, né? Bom, vamos começar a colocar aqui agora onde a bike vai, né, cara? Então eu preciso aqui desses três, esses três travessas aqui. Seis parafusos desses, de 55 milímetros. Vão ser dois para cada travessa. Doze arruelinhas dessas aqui. Está indo bem aqui a montagem. Agora eu vou colocar aqui um ajuste para fazer a regulagem aqui do suporte na hora de fazer a articulação. Você vai precisar desses dois ganchinhos aqui, dois parafusos, né, que tem esse formato de J aqui. Então você vai precisar dessas duas borboletinhas aqui e dessas duas arruelas grandes que tem aqui. E aqui, olha, uma parada bem interessante, cara. Tu bota de cima para baixo, olha, a curva dele tem que ficar no tubo. E essa é a lógica da parada. Vamos arruelar. E é só rosquear aqui. Colocar aqui essas bases, que é onde vai as rodas das bikes, não, os pneus, no caso. São seis bases, vai ter que entrar uma em cada ponta aqui. Está vendo esse furinho aqui? Você encaixa ele na posição exata do furo. Pois vai ser aqui que vai entrar a figalinha para travar o pneu. Vai travar também aqui na posição. E tem uma parada interessante, se você quiser chegar mais para cima, tipo uma bike pequena, você pode fazer aqui a regulagem para conseguir colocar que o pneu fique os dois pneus certinhos em cima. Agora a gente vai instalar esse aqui que é o suporte, né, para segurar a bike. Vai ficar aqui. Aí você, quando for utilizar, levanta ele aqui para poder segurar no quadro e tudo mais. E aí você vai precisar de dois parafusos desse aqui, de 75 milímetros. Esse grandão que vem, que é um só, de 110 milímetros. Vai precisar de seis arruelinhas e desses suportes aqui, dessas pecinhas, que são para ficar entre os parafusos aqui, para poder fazer o movimento de vai e volta e não ficar arrastando. Você vai colocar por dentro. Vai chegar aqui na posição que tem o furo, que não tem mistério. Você vai colocar aqui. E você vai precisar dessa paradinha para colocar entre a trava e a travessa, entre o suporte e a travessa. Atravessa o parafuso, mais uma arruelinha. Agora a gente vai usar, a gente vai colocar o último parafuso, que é esse grandão aqui, que é o eixo, né. Para essa parada no lugar certo. Para ele bater certinho. Já vai botar aqui do outro lado também. Bateu. Ficou bacana a parada, hein. Agora é hora de colocar a régua de sinalização. Esse chicote aqui é essa tomada, né. É uma tomada que você encaixa naquela, do lado do engate ali, que tem aquela, uma tomadinha. Tem uns lugares para você colocar o fio, tá vendo, para ele passar para ficar preso aqui. Aí você vai colocar, essa, a verde, você vai colocar do lado direito do rack. No caso, do lado direito, se você tiver a mão de frente para ele. Então, se você tiver desporto, do lado esquerdo dele, você vai colocar essa primeira tomadinha aqui, a verde. Você encaixa aqui na furação e trava. Vamos fazer a mesma coisa com o amarelinho, com o outro lado. Prende bem e roda para travar. Pronto. Assim, você já colocou o chicote aqui. A gente vai colocar ele no suporte, no rack. Sobrou dois parafusos. E duas arruelinhas, duas porcas. Um contrafudo. Mais uma arruelinha. Bom, pessoal, para finalizar, o que sobrou? Os zip ties. Isso aqui a gente vai colocar para prender o fio. Então, a orientação é o quê? Você colocar do lado esquerdo do rack, aquela tomadinha fica do lado esquerdo do engate. Então, você passa para o lado de cá. Só que você não usa, não prende nesse tubo aqui, o suporte da base. Porque, quando você utilizar o sistema de articulação, se ele estiver preso aqui, o fio vai dar problema. Então, você prende apenas nesse tubo externo aqui. E pronto. Depois, se quiser cortar aqui a pontinha, para não ficar com essa rebarra. Tem aqui, no caso, nove dessas fivelas aqui, ó. Essas fivelas são para quê? Para prender a roda. São seis para as rodas, no caso. E três para prender a base. Já vou deixar no rack isso aqui. Já tudo colocado. Depois é só abrir, colocar e travar de novo. Aquele buraquinho que tem aqui, ó. Do rack. Você passa a fivela e já deixa ela no esquema. Mais uma coisa muito importante, cara. Isso aqui. Placa. Quando é um rack que tampa a placa original do carro, é obrigatório que você tenha uma placa de sinalização aí com as informações do seu veículo. Ele tem que colocar certinho para colocar. Só que a furação que vem na placa é a furação original do veículo. E aqui no rack não funciona dessa forma. Ele até tem aqui, essas pecinhas aqui que você pode tirar, né? Remover daqui, destacar para colocar a placa aqui. Depois você vem com essa pecinha. Só que, infelizmente, com a nossa placa grande, cara. O patrão nosso aqui. Ele tampa os furos que você utilizaria esse adaptador. Vou ter que fazer um furinho na placa. Uma furadinha e tal. Para colocar ele na posição certinha para ver com o parafuso de trabalho aqui. Esse aqui que é o engate. Esse engate aqui, exclusivo, ele consegue uma tração de até 500 quilos. Então, ele consegue suportar até 50 quilos aqui em cima dele. Tem até escrito aqui, ó, ISO 50. Não descomprar se atenta bastante a isso. Porque tem alguns que tem a tração de 400 quilos. Aí, no máximo que você pode colocar aqui em cima é 40. Alguns tem a tração de 300 quilos. Porque eles são mais frágeis, não aguentam tanta pressão. Lembrando que aqui o rack da TUT tem 12 quilos. Até no manual diz que bikes até no máximo de 15 quilos que pode aqui. Porque ele só suporta 45 quilos. Então, tipo assim, é bom tu fazer uma continha ali antes de botar as bikes. Saber se vai passar dos 50 quilos. Ó, nunca botei não, hein, galera. Então, vou fazer aqui o teste junto com vocês e saber se dá certo. Ó, tem que sentir que ele entrou lá na capinha, né? Que tem tipo o formato da bola. Uma enroscadinha com a mão, ó. Já viu que ele já começou a dar uma firmeza. Agora, vem com aquela chave. Vou enroscar até o máximo, né? Pra garantir que tá firme. Uau, tá bem travado, hein? Ficou com uma altura legal do solo. Agora, tomadinha. Vou fazer um... Vou dar uma passada por aqui. Geralmente tem aqui um desenhozinho, tá vendo? Que mostra exatamente onde encaixa. Encaixou. Aqui a própria capinha segura. Ó, beleza. Vamos fazer um teste pra ver se as luzes estão funcionando. Vou começar a botar as bikes aqui. Já vi a fivelinha. Pra prender o quadro. É isso. Primeira bike tá aí. Tentando botar aqui a segunda bike, Tentei botar ela invertida. Tem que pensar bem como é que você vai botar, cara. Porque ela fica muito juntinha uma da outra, cara. Então, não é tão prático como parece. Na hora aqui, você tem que pensar na pressão do pedal. Quando eu boto aqui ao contrário, o meu banco bate ali no guidom. Então, eu vou usar esse recurso aqui do banco. Mas se você não tiver isso aqui, vai ter que abaixar de alguma forma pra ele não atrapalhar. Assim, acreditei que agora vai, ó. Ó. O banco não pegou aqui, tá vendo? Mas se tua bike tá com o banco altão, vai pegar e tu não vai conseguir colocar. Fato. Tem que ser invertido. Do mesmo posição, você não consegue. E se o banco tiver alto, também você vai ter problema. A não ser que o guidom aqui seja diferente. Essa bike talvez seja curta. Dependendo do tamanho da bike, vai se encaixar. Mas nessa configuração aqui, foi um pouquinho complicado. Seria a mesma coisa aqui, ó. Se o banco tivesse mais alto, bateria no meu guidom. Depois que tu consegue encontrar a posição, cara, as bikes não vão se bater. Elas vão se encostam. Vou botar a última bikezinha aqui agora, Que é essa bike de alho 20. Vou abrir aqui a pedra. Três bikes. Essa bike pesa uns 15, essa aqui pesa uns 12. 27, mais 12. Dali, 39. A minha pesa uns 11. 50 quilos, tá no limite do peso. O lance da mala é o seguinte. Você vai desenroscando. É bem simples. Você vai desenroscar pra esse J aqui, ó. Sair, ó. Desencaixou, tá vendo? Ó. Aí, com isso você vai conseguir fazer um movimento de... Pô, maneiro. Aí, ó. Você abre a mala com tranquilidade. Então, bem bacana. Aí, pra voltar, você puxa tudo. É leve, ó. Por mais que as bikes estejam pesadas aqui, O sistema funciona bem leve. Volta aqui, ó. O J pra baixo. Mesma coisa do outro lado. Por mais que seja manual, É bem fácil de se fazer. Então, ponto positivo. Uma paradinha aqui na rua. Eu tava sentindo que eu tava balançando muito essa bikezinha pequena. Essa bikezinha pequena tá tendo um problema aqui. Mas eu inverti ela, botei ela ao contrário, Que ela tava virada pra cá. Aí, a botei ela ao contrário, Consegui travar melhor. Tem que ficar muito atento nos pedais, cara. Sempre isso que é o problema. Mas agora, acho que foi. Vamos continuar o rolé. Vamos lá. E aí, pessoal. Chegamos aqui agora pra dar o rolézinho. Já descemos as bikes. Tá tudo ali. Vou tirar isso aqui pra botar onde, né, cara? Então, tem um sisteminha bem inteligente, Que é a trava de segurança. Esse aqui foi o galera da Dupla Store que me enviou. Da Thule. É, tem lá no site deles pra venda. É bem simples, cara. Olha só. Duas chaves. Você vai vir aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó. E vai trancar. Virou aqui, ó. Tá trancado. Não sai mais. Automaticamente, Ninguém vai conseguir botar a chave aqui Pra arrancar o rack. Então, ele tá trancado aqui. Então, ninguém precisa tirar. Então, você pode sair com o pedal, Deixar ele tranquilamente. E tá resolvido. O que eu vou fazer agora? Vou sair com o pedal lá. E vou deixar ele por aí. Acabou o rolé. Hora de tirar o rack. Vou destravar aqui, ó. A nossa trava de segurança. Agora, antes de soltar ele, Vou tirar a primeira tomadinha aqui. Só puxar. Aí, eu vou acabar de desenroscar. E pronto. Ele realmente atende. Só pra botar uma bike pequena Que eu achei que ficou um pouco confuso, cara. Porque como ela é pequenininha, Ficar batendo ali o guidom na bike de... Do lado. Mas, sim, pras bikes maiores, cara. Porra, funciona perfeitamente. Vai ter que fazer aquele quebra-cabeça Na hora de colocar as bikes ali. Mas, depois que encaixou tudo, Pode ir tranquilo, cara. Que a parada... Não era pra ser diferente da Thule, né, cara. Os caras pensam em tudo. E realmente funciona. Gostei. Tá aí. Review, tutorial, teste do Thule. Ride on 9503. Mais um vídeo exclusivo. Que se você só vir aqui, Noidbike na montanha.